Olá meninas e meninos! Olá meninas e meninos! Viemos aqui hoje, eu vou dar uma dica pra vocês Uma cetinha que minha mãe fez Uma única vez na minha vida assim que eu lembro Quando eu era criança E é muito legal o método de fazer Vocês gostam sempre de coisas rápidas Engraçadas ao mesmo tempo E fáceis, né? Então gente, eu vou fazer pra vocês um arroz Que é de família, que é da minha mãe Eu não lembro, eu lembro de uma vez que ela fez Eu não sei se ela fez outras vezes, mas eu lembro de uma E eu amo esse arroz O Ian é a primeira vez que ele vai comer Que é o arroz sete camadas É isso mesmo Vocês podem fazer de sete, de oito, de dez De quantas camadas vocês quiserem Vocês vão falar que loucura E vai tudo na panela e vai pro fogo, olha que legal Simples, fácil Tô entendendo nada, minha voz ainda continua horrível, mas tudo bem Até a Dani consegue fazer Né Dani, Dani Belanos, né amiga? E aí se gente pegar no teu pé Não sei porquê Então vamos aqui Vocês vão precisar de três tomates Ou a quantidade que vai cobrir o fundo da sua panela Aqui eu pôs essa cebola, não vai, mas aqui eu vou pôr junto com o tomate Uma abobrinha cortada em rodelinhas, tá vendo? Aí vocês podem pôr abobrinha ou berinjela no lugar No caso minha mãe faz com berinjela Mas eu é que tô usando abobrinha Isso Quatro ovos cozidos e cortados Duas cenouras Tá? Raladas Raladinhas Uma lata de milho ou uma de ervilha, o que você gostar Trezentos, quatrocentos gramas de carne moída já refogadinha com cebola, alho, tempero a gosto Aí vai aqui Dois copos de arroz E quatro de água que tá aqui dentro com o sachê de molho Então quatro xícaras de água Mais um sachêzinho de molho pronto E duas xícaras Aqui eu tenho a panela Com óleo Agora eu vou começar a fazer as camadas E aí vem do lado de cá Vou Começar a fazer as camadas Gente, vocês vão falar que eu sou doido O arroz tá cru, tá? Cruzinho Vou fazer camadas de tomate Vocês não têm ideia do quanto isso é bom Vou falar que a Debra é meia doida na cozinha, né? Coisa É, gente, é aquilo que a gente fala A gente faz pra vocês o que a gente vai comer, o que é gostoso, entendeu? E aqui é legal porque tem bastante legumes Criançada aí que não come, vai comer porque é um arroz bem gostoso Nossa, gente, é muito bom pelo que ela falou E eu quero experimentar Aí agora eu vou pôr a cebola, que no caso não vai, mas eu quero pôr Só pra dar um gosto Ó A gente adora a cebola, tá? Bom, eu ponho porque eu gosto Agora, deixa eu pôr isso aqui por enquanto Agora nós vamos colocar a carne moída Refogada por cima desse tomate Hum, assim mesmo Ih, gente Ai, eu não gosto de carne moída, posso pôr frango desfiado? Pode Pode Aí fica a critério do freguês Minha mãe a gente sempre fez com carne moída, tá? A gente adora carne moída, gente Então Eu e a Débora somos apaixonados por carne moída É uma quantidade que dá certinho que a gente pôr aqui de carne Espalha bem Uhum É desse jeito Olha que louco, hein? Agora nós vamos colocar as abobrinhas Por cima E no caso vocês poderiam colocar a berinjela Essa minha panela, ela perdeu os cabos, tá vendo? Ela vai ser mais fácil Porque, gente, nós vamos virar esse arroz depois É, o bagulho vai ser louco Nós vamos desenformar ele Ele não vai ficar assim aqui na panela Não Assim eu espero, né, mãe? Que saia inteiro Que eu não passe vergonha Fazendo assim a larga Porque aí assim Diz ela que o negócio vai virar, né? Então vamos ver, né? Tem que virar, gente Vai ter que virar Querendo ou não Agora Os ovos Vamos colocar os ovos Uhum Que louco Sai daí, ó Olha, tem a mãozinha na minha Você tá filmando o que aí, ó? A panela Eu vou ver pra você filmar a mão da culinarista Eu vou ver o que ela tá fazendo Ela tá vendo Todo mundo tá vendo Você aí voltando E aí voltando E aí voltando Entendeu? É assim mesmo, tá, gente? Sem medo de ser feliz Agora nós vamos colocar a cenoura Aí é opcional Era pra pôr azeitona Mas como eu não tenho Então eu falei Já que eu não tenho uma camada de azeitonas Então eu vou pôr cenoura Aqui, gente Eu tô pôndo o que eu tenho na minha casa E o que a gente geralmente come e gosta Aí vocês vão pôr Não gosta de cenoura Pode pôr outra coisa Exato Agora a gente vai colocar o milho Que eu adoro Ou a ervilha Vocês vão falar que a DB é doida Que nem o bolo de torta de banana É igualinho Tem gente que fala dessa torta até hoje Fala mesmo Agora acabou, né? Agora nós vamos jogar arroz cru aqui Isso aí, gente Assim Ué, que difícil, hein? Olha aí Quer até a Dani e Fábio fazer? Dani, você mesmo que falou Que você não sabe cozinhar Agora, gente Agora nós vamos pegar essa água Com este molho Isso Olha só isso E vamos colocar por cima Não tá quente nem nada Assim mesmo E agora nós vamos levar pro fogo Bolinha Fiz pra limpar um pouquinho de gel Agora nós vamos levar isso daqui pro fogo Semi-tampado Você sabe que arroz quando ferve Ele bolha E nós vamos deixar lá secando Como se fosse o arroz 15 minutinhos Começar assim Ver que tá secando O arroz já tá cozidinho Só desligar o fogo Aí a gente vai poder virar Não, a gente vai esperar ele ficar de morno Quase pra frio Pra gente poder virar essa bagaça Seja o que Deus quiser Ai, meu Deus Não quero nem Então até daqui a pouco Então agora eu vou pôr um pouquinho de orégano Vou acertar o sal Porque a gente não colocou sal Vou colocar à medida que eu ponho de sal no meu arroz Vou pôr aqui Podia ter colocado aqui no molho Que eu esqueci Leva semi-tampado Fogo baixo E vamos deixando cozinhando Na hora que eu estiver desligando ele Eu venho mostrar pra vocês Até daqui a pouco Gente, acabei de desligar Como que ele fica Agora tem que esperar ele dar uma amornada Pra poder A gente tentar virar ele Que eu vou pôr aqui pra vocês verem Assim que amornar Eu volto mostrando pra vocês Olha como ficou Olha como ficou Gente, grudou um pouquinho do tomate É normal Tá vendo? Aí eu só coloquei por cima Eu deixei uns 15 minutinhos depois Que eu desliguei do fogo Pra ele poder Dar uma sentadinha Pra não quebrar Na hora da gente desenformar Só virei a forma aqui em cima do vidro E fui puxando Dei umas batucadas em cima E olha isso Que legal, gente Pode agora Quem quiser jogar um queijinho Enfeitar com umas azeitoninhas Também Agora eu vou segurar Que eu vou Gente, olha isso Agora vem a parte ruim, gente Onde vocês já comeram Um arroz assim? Bolo Um arroz em camadas Gente, tá muito louco isso Gente, e o cheiro? Olha isso Agora eu passo pra Débora Olha aqui dentro Quanto ela mostra ali Olha aqui Vamos subindo devagar Olha que legal Eu vou pegar a abobrinha que escapou Ela fica bem cozidinha Porque ao tempo do arroz Ela cozinha também Olha que louco, gente Muito legal, né, gente? Muito louco Aí vocês podem pôr mais ou menos arroz Aí vai de acordo com vocês, tá? Carne ou frango Vocês viram que legal, né? Deixa eu ver aqui Hum Olha isso Hum Maldade, né? Eu nunca tô comendo Gente, dá um gosto Absurdo O negócio é louco Nossa, nunca mesmo Olha Você achou do meu arroz louco? Receita de família de mamis Aí, ó Olha que legal Fácil E tá saindo fumaça Não tá tão morno, não Eu deixei 15 minutinhos, só Eu desliguei Era 8h45 da noite Eu deixei até as 9h 9h e pouco agora É que a vontade é maior, viu? A vontade é muito grande, tá? Então, até a próxima Beijos Espero que vocês tenham gostado Se gostou, dá um joinha Compartilha o vídeo Se inscreve no canal Chama os amigos E faça a receita Que nós vamos comer Beijos Tchau Até a próxima Tchau 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 Tchau